Boa tarde, vereador Ito, primeiro secretário conduzindo os trabalhos, colegas vereadores, vereadoras. Quero aqui também cumprimentar o Cazico, que está aqui nos petrijando, já foi anunciado, a comunidade que está nos acompanhando. Bom, ontem foi o dia da tarde dançante. Inclusive, nós temos algumas fotos aqui. Eu comecei lá no Centro Social Urbano, participando, prestigiando o grupo dos idosos, lá no salão, o qual, aqui a Maria Eduarda, que trabalha no meu gabinete, a sua avó conhece muito bem, a Dona Altina, a Donatina. Então, tivemos a oportunidade de acompanhar ontem a tarde dançante. E depois também, vereadora Lucelma, tivemos a oportunidade de prestigiar também ali no Profamília, ontem em comemoração ao Dia das Mães, ontem também. Nós temos uma foto ali, também da Profamília? Não, acho que nós temos, não é? Isso. Então, ontem, deitado, também tivemos a oportunidade de prestigiar, tive a oportunidade de encontrar a vereadora Cristiane, secretária, aqui está o Cazico, que também foi secretária importante, valorizar essa ação importante, onde casa lotada, casa cheia, nas duas ações importantes, valorizar o dia. Inclusive, tive a oportunidade de também participar do trenzinho, essa alegria, bate foto com a vereadora Cristiane, momento importante, o qual Vossa Excelência conhece muito bem, foi secretária, conhece a estrutura. Então, para mim, foi uma alegria muito grande, ontem, na parte da tarde, prestigiar esse momento importante, valorizando os idosos, o qual eu tenho um grande carinho, que sempre, nessa vida comunitária, desde 96, sempre a gente valorizou o idoso. Ouço, em a parte, a vereadora Cristiane Loureiro. Vereador. Em a parte, a vereadora Cristiane Loureiro. Obrigada. Vereador Maurício, é importante nós estarmos prestigiando os idosos, porque, desde que terminou a pandemia, foi o momento que a gente mais viu o público, ontem foi lembrando as festas de antigamente. Isso é muito bom, porque a gente vê eles retornando com segurança, mais felizes, autoconfiança, e também se divertindo, que foi o principal objetivo. E eu queria dizer que eu fico muito feliz quando eu escuto deles, que eu sou uma mãe para eles. E a gente fica feliz, porque os vínculos que a gente faz ali é para a vida toda. Tanto é que eu testei aqui semana passada, do casamento que eu presenciei de 60 anos, de dois alunos lá. Então, parabéns também por vê-los com o carinho que eles merecem. Obrigada. Agradeço, vereadora Cristiane Loureiro. Ouça a parte do vereador Adriano Pereira, que é músico. É a parte do vereador Adriano Pereira. Vereador Maurício, também manifestou o nosso carinho aos idosos do nosso município. Também temos um contato muito próximo, um carinho muito grande, até como músico, ao longo de muito tempo, a gente esteve muito próximo desse público, animando os encontros da melhor idade. Só queria aqui fazer um registro, porque houve um tempo, até não sei se era na época do Cazico ou outros tempos mais atrás, em que recebíamos os convites dos eventos da Profamília, e não recebemos mais. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, estou repetindo de novo, de uns tempos para cá, realmente a gente não recebe. A gente gostaria, de quando possível, estar lá participando também. Outros vereadores, não sei se todos eles estão recebendo. Mas, enfim. Então, assim, antes tinha essa comunicação com esta casa. Agora, parece que um ou outro fica sabendo, os demais vereadores não podem estar presentes, ou parece que não devem ser convidados. Então, fica esse apelo aí para que o presidente da Profamília faça, estenda esse convite a todos os vereadores, esta casa. Então, não é uma crítica destrutiva, pelo contrário, nós gostaríamos de estar mais presentes também, mas, infelizmente, a Profamília tem isolado aqui, gabinetes desta casa, do convite para os eventos. Obrigado. Agradeço, vereador, a sua parte. Fica o registro aqui. Vereador Ito, mais dois minutos para mim poder finalizar. Vou conceder mais dois minutos, e vamos também encaminhar esse pedido ao líder do governo, para que ele possa passar a agenda da Profamília, para que a gente possa, todos os vereadores também, acompanhar. Importante essa ação, inclusive, para benizar a toda a secretaria. Quero aqui também, tive hoje de manhã a participação da solenidade do projeto Padre na Cidade, uma iniciativa para fortalecimento da cidadania, lá no Colégio Pedro II. Ali nós temos uma foto, hoje de manhã, uma manhã inesquecível, o qual eu conheço essa instituição, o qual eu estudei ali, meus filhos se formaram ali, tanto o Tiago como a minha filha Alicele, então, parabenizar a Solange, a Josiane, diretora e diretora de junta, também, o 23º BI, com a sua banda, estiveram lá prestigiando. Vereador Bruno, está já no acréscimo. Agradeço, e obrigado por querer fazer uma parte aí. Então, foi uma manhã de alegria, secretário Cazico, encontro hoje com o prefeito Mário, com a vice-prefeita, com o secretário Alexandre Matias, na vereadora Silmara, também esteve prestigiando essa ação importante, valorizando a pátria, valorizando, cantando o hino nacional, importante essa ação, o qual eu até fiquei emocionado ali, com as apresentações das crianças do Colégio Pedro II. Então, eu quero aqui também, agora, em nome da minha esposa, da minha mãe, desejar um feliz e abençoado Dia das Mães, que é domingo. Então, em nome da vereadora Silmara, eu não sei se a vereadora Luiz Selma também é mãe, também é mãe, então, eu quero aqui, em seus nomes, é cumprimentar a cada mãe. Domingo é um dia de dar um abraço, de dar um beijo, para quem tem mãe é importante também, para quem não tem, dá um abraço na sogra, importante essa ação, na avó. Então, eu quero aqui parabenizar a todas as mães pelo seu dia, que é domingo, é Dia das Mães. Seria isso. Um abraço. Obrigado. Obrigado.